Põe as mãos na calçada! Põe as mãos na calçada, cara! Não tem calçada aqui! Então, põe as mãos em cima das sopas! Em cima das sopas! De frango, carne! É frango! Calma, hein? Fica calminho aí! Espera aí! Miles? Talley! Ai, cara! Talley, o que você está fazendo aqui? Como assim o que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Ora, eu acho que eu estou trabalhando! Negativo, malandro! Malone, fala comigo! Laga a arma! Laga a arma! Detetive Malone, fala comigo! Vai, 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 sai pelos fundos! Sai pelos fundos! Pode falar, detetive! Ele está aqui atrás! O que? Eu? O que você está fazendo? Vai! Vai, vai! Parado! Não atira! Não! Não! Você está vendo? Eu estou, eu estou, eu estou! Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Não! Escuta, você não tem saída! Não me diga! Está atrás da lixeira. Toma cuidado, senhor. Ele está armado. Cuidado! Para trás! Eu quero o SWAT aqui. Os atiradores podem pegá-lo daqui. Não! Nada de atiradores. Por que não? Miles, o que você está fazendo aí, cara? Mas com quem ele está falando? Não sei lá. Ele está doidão, cara. Ele está alucinado. Deve ter fumado alguma coisa. Ele está doidão. É. Solta essa arma e sai daí agora! Segura aqui. Toma. Eu vou lá. O que vai fazer? Está maluco? Miles, o que você está fazendo aí? Vamos conversar um pouco antes que alguém se machuque. Vai embora! Está legal. Então, por favor, solta a arma. Vamos, filho. Cala a boca! Me dói o coração. Cala a boca! Viver um jovem que tem tanto potencial perdido desse jeito. Tá, eu vou sair. Está legal, está legal. Espera aí. Cuidado com isso daí, cara. Eu não acredito. O que você está fazendo? O que você está fazendo, Tally? Olha só o que você está aprontando. Quantas vezes eu já te falei? Quantas vezes eu já te falei? Esquece o cofre. Vai direto no caixa e rompa. Entra rápido e sai depressa. Que legal. O cara fica bem na frente. Assim eu não posso atirar. Nem eu. Por que você fica roubando essas lojinhas baratas? Você é motorista, cara. Você tem habilidade. Podia estar aí fora, cara. Trabalhando numa boa. Eu estou no desespero. E preciso de dinheiro também. E por que é que você está falando baixo comigo? Para trás, negão. Eu estou te vendo. Para com isso, para com isso, Tally. Para com isso, para com isso, para. Mas o que você está vendo? Eu não estou ouvindo. Tally, eu estou atrapalhando num negócio aqui. Você está conseguindo estragar tudo, cara. Desculpe, cara. Eu ferrei tudo. Eu ferrei tudo, cara. Tudo bem, tudo bem. Olha, olha, eu não estou bravo com você, não. Eu não estou bravo com você. Mas vai ter que me dar a sua arma e me deixar te prender. Não. Tally, qual é, cara? Escuta. Eu te dou 10 mil. Sabe que eu cumpro a minha palavra. Eu acho que vou querer 50, cara. 50, Tally? O que é isso? Você já está forçando muito a barra, cara. O que é isso? Tá, tudo bem. Então, olha, Pint, está legal? E você passa uma noite na cadeia. Tally, é o melhor que eu posso fazer, hein? É o melhor que eu posso fazer. Ah, tudo bem, tá. Mas eu fico com a minha arma, tá bom? Mas não pode deixar eu te prender e ficar com a arma, cara. Qual é? Ah, qual é, cara? Eu acabei de conseguir ela. Foi difícil de achar. Tá, tá bom. Foi difícil de achar. Mas você vai ter que me entregar a arma, cara. O que é que você vai fazer, Tally? Ou você me entrega a arma, ou você vai levar umas 6, 7 balas nesse traseiro preto, cara. Vai, agora me dá a arma. Não. Não entrega pra mim. Eu tenho que tirar de você. Eles estão olhando, tá vendo? Ah, tá, tá, tá legal. Vai doer só um pouquinho, tá? Hã? Eu disse que vai doer só um pouquinho. Ah, tudo bem. Cara, olha só o que ele fez. É incrível. E não esquece. Você não me conhece mais. Eu não conheço mesmo. Você não era tão violento assim. Uai, seu app de vídeos curtos.